Oi Cake Lovers, oi Bruna, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha história de vocês, pra vocês na confeitaria com a Bruna. Bem, meu nome é Matheus Felipe, eu tenho 19 anos, eu sou nordestino, mas atualmente eu moro no interior de São Paulo. Bom, a minha história na confeitaria foi basicamente que em 2018 eu entrei na faculdade de gastronomia, e a área da gastronomia que eu mais amei, assim, na hora que eu vi, na hora que eu comecei a fazer os doces, era na confeitaria. E desde então eu comecei a fazer bolos, pegar encomendas de amigos próximos, depois eu fui pegando as pessoas mais distantes, e então, até então eu não trabalhava com a massa estruturada, eu não trabalhava com o recheio estruturado, e não trabalhava com uma cobertura muito boa. Eu trabalhava com pão de ló, chantilly e tudo mais. E eu passei muito perrengue por isso, muito perrengue mesmo, já aconteceu de meus bolos ficarem horríveis, horríveis, já aconteceu de meus bolos não ter um acabamento bom, eu não conseguia fazer espatulagem com o chantilly, já aconteceu de bolo meu de andar, quase caí de dois andares só, um bolo até realmente pequeno comparado a um bolo estruturado de quatro andares, e meu bolo praticamente caí. E por tanta vergonha que eu passei, por tantas coisas que eu passei, eu resolvi, quer saber, eu vou investir na minha vida. Foi aí que eu conheci a Bruna através de uma amiga, ela me indicou o Instagram da Bruna, e aí eu comecei a seguir ela, eu falei, gente, como que essa mulher consegue fazer esses bolos tão lindos e tão estruturados? Que é uma coisa que a Bruna sempre frisa, e é muito importante, gente, bolo estruturado é algo muito importante. E eu falava assim, meu, ela consegue pegar o bolo com a mão, gente, eu preciso desse conhecimento, eu preciso saber como que ela faz isso, e aí eu, na Black Friday de 2019, eu consegui comprar o curso Beabá do Barreto Queen, bolo de casamento sem drama, eu não podia comprar, gente, eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro, pra vocês terem noção, mas eu falei, eu preciso, eu quero, e quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. Eu fui atrás de amigos, pedi dinheiro emprestado, deu o meu jeito e eu consegui comprar o curso dela, e eu não me arrependo, gente, nem um pouco, o curso é perfeito, tem gente que tem até um problema assim, ai, curso online não presta, gente, o curso é perfeito, perfeito, perfeito. Ela falta pegar na sua mão e botar você pra fazer as coisas, entendeu? E eu não me arrependo, hoje meus bolos, eu tenho um bolo estruturado, eu tenho uma massa estruturada, um recheio estruturado, é a melhor cobertura do mundo, e hoje em dia eu faço bastante encomenda até, eu até vou colocar aqui pra vocês, a primeira encomenda que eu fiz, que foi a primeira, e ficou bonito, todo mundo gostou, eu fatio, dá pra ver camada de massa, camada de recheio, porque antigamente eu fatiava e era uma coisa só. E hoje em dia eu tenho até bastante técnica, aprendi isso, devo a você, Bruna, muito obrigado. E é isso, gente, se você tiver a oportunidade, espero que essa história inspire você, se você não tem dinheiro, corra atrás, dê um jeito, porque esse conhecimento é muito vale, então muito obrigado, gente, muito obrigado, Bruna, e até uma próxima. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.